Dom Volodemir Koubet, arcebispo da Metropolia Católica Ucraniana, São João Batista, em Curitiba, participa da Assembleia Geral da CNBB e conversou com a Rede Vida sobre a guerra na Ucrânia. Nós pertencemos à Igreja Greco-Católica Ucraniana, com sede em Kiev, e a nossa autoridade maior é o arcebispo maior, Dom Sviatoslav Xelchuk. E nós temos aí heparquias espalhadas pelo mundo. Claro que a maior parte está situada na Ucrânia. E agora com essa guerra também, que a Ucrânia ainda vivencia, a atuação de vocês também tem tido algo novo em decorrência dessa guerra? Tem tido mais pessoas buscando esse acolhimento, que às vezes tem também familiares que estão lá e vivem esse momento triste? Sim. É um elemento novo, porém, de muita preocupação e provação, angústia e tristeza, não só para a Ucrânia, mas para todo mundo. Talvez nós, aqui no Brasil, pela distância, pela diferença cultural, até mesmo pela falta de informação das mídias, que agora focalizam mais o conflito entre Israel e a faixa de Gaza. Então, essa triste realidade é esquecida, porém, as pessoas mais conscientes, eu vejo que os bispos aqui estão muito, assim, conscientes e preocupados com a situação. Então, é uma realidade muito difícil, que exige muita oração e união de toda a igreja para poder fazer alguma coisa, em obras mesmo, bastante difícil, mas em solidariedade, oração.